Olha, e pra fechar, a participação do nosso Dídimo de Castro. Bom dia, Dídimo! Bom dia, Ébito Henrique, torcida Piauí. Não tivemos futebol ontem, domingo, por causa das eleições municipais em todo o Brasil. Jogos nacionais ocorreram no sábado, por exemplo, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense em Curitiba e avançou um pouco mais. Isto é, melhorou a sua posição na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras apenas empatou com o Bragantino e o Botafogo passou a ter três pontos de vantagem. O Flamengo venceu muito bem em Salvador, 2x0, subiu um pouquinho também. E o Fortaleza permaneceu onde estava porque perdeu o jogo para o Grêmio em Porto Alegre. Na parte baixa da tabela nacional, o Corinthians cedeu o empate ao Internacional. Cedeu porque ganhava o jogo por 2x1 e nos acréscimos tomou o gol do empate. E aí o time corintiano segue na zona de rebaixamento. Aqui entre nós, o jogo mais recente foi a goleada do Piauí sobre o Flamengo por 4x0 na Série B do Piauiense. E agora vamos para os dois jogos finais. Nós vamos ter comercial em Flamengo-Piauí e Atlético-Piauiense. Esses dois jogos vão decidir entre Piauí e comercial quem passa para a Série A no ano que vem, fazendo companhia ao Atlético que já está garantido. É a vez. Tchau. Tchau.